Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui, vamos para mais uma live aqui neste perfil. Hoje, a live, numa segunda-feira, com exceção, né, porque usualmente eu faço numa terça-feira. Mas, precisei fazer hoje, vai ter uma participante, uma participação especial. A participação especial é de uma aluna minha, a Vanessa. Eu a convidei para participar, para que ela, para que vocês possam ouvir a outra pessoa, além de mim, falar que é possível, sim, ter sucesso com a alfabetização das crianças. Porque eu falo isso aqui com muita frequência, né, mas é sempre bom também trazer essa experiência das pessoas reais que aplicam, que estão ali em contato direto com famílias, com crianças, na mais diversas realidades. A Vanessa, que é uma professora de primeiro ano, de uma escola, ela vai contar aqui para a gente, mas também tem atendimento particular. Então, ela vai explicar aqui para a gente tudo o que ela faz. Vanessa. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E você, como vai? Tudo bem. Que prazer estar aqui essa noite. Prazer é meu, Vanessa. Obrigada, né, por ter aceito o convite que eu fiz para você. Você sempre tão querida, né, no direct, super presente. Você é uma aluna super presente. E isso é muito bom, né? É muito bom ter contato com vocês, assim, diariamente, né? Ver o trabalho que está sendo executado, como tem sido, as dificuldades, os acertos, né? E aí, é muito bom, né? E compartilha aqui com a gente, né? Explica de onde você é, qual lugar que você trabalha, como que você trabalha, enfim. Certo. Então, obrigada pelo convite. Agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje, pelo perfil do Ciranda. E dizer que, então, eu sou professora, também psicopedagoga, atuo em colégio e escola particular. Já atuei em escola particular. No momento, eu trabalho numa escola pública, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Um pouco longe da tua casa, né, mas no Paraná. E também tenho um espaço, abri esse ano com duas colegas da área da educação. O espaço Ciranda do Aprender. E eu sempre tive muita dificuldade em alfabetizar. Porque, infelizmente, o cenário brasileiro, ele é triste na nossa base de formação, né? Eu fiz especialização, eu sou da área de história, mas eu fui para a educação, alfabetização, porque me encantei. Fiz especialização em alfabetização e letramento. E eu lembro que eu terminei a especialização sem saber para que lado que eu ia. Isso em 2017. Dona, de 2017, é. E eu não sabia para que lado, sabe? E há dois anos atrás, uma colega minha e muito amiga, a Jéssica, ela fez um curso seu sobre o som das letras. E eu falando, Jéssica, eu estou com alunos... Eu trabalhava, na época, com o segundo ano e eu estou com algumas dificuldades que não estão lendo. Eu não sei por onde vou. Pesquisando sempre, lendo. E a Jéssica falou, olha, olha esse material aqui, essa pessoa aqui, segue ela. E eu comecei. E depois, nunca mais te soltei e não vou te acertar, né, Val? Porque, assim, foi gratificante. Eu precisei, sim, depositar investimento, tempo, para me preparar para ser a profissional que eu sou hoje. Ainda tenho muita coisa a aprender, né? Agora, a matemática, com a oficina da matemática. Mas, assim, dentro da alfabetização, eu digo que hoje eu tenho segurança em alfabetizar, né? Eu conheço o caminho, através do método fônico, que você muito bem organizou, estruturou, com base no ensino explícito, com base em ciência, né? Realmente, que comprova a eficiência do método. E, assim, sou muito feliz e grata por ter chego até você, porque, realmente, você mudou e abriu portas, ideias. E me deu coragem de estar aqui hoje, falando, de ter aberto o espaço com as minhas colegas, porque, realmente, eu vi que era aquilo que me pulsava o coração, me brilhava os olhos, né? E poder ajudar as crianças no processo de aprendizagem. Trazer a criança para o mundo da leitura é algo encantador, é magnífico. Eu sou apaixonada por isso, pelo educar, né? Por alfabetizar. E o seu curso é maravilhoso, realmente. A minha sala de aula está lá, o painel do som das letras. Os pais, o que foi muito bacana, na minha turma deste ano, este ano eu trabalho com uma turma de primeiro ano. São 25, uma criança não vendo presencial por motivos de saúde. Mas eu estou com 4, ainda não alfabetizado, nesse total, né? De 25. E, assim, os pais, na primeira reunião eu fiz uma conversa, falei sobre o método, sobre a metodologia fônica, expliquei qual é a base, né? Bem explicado. Falei, pais, eu vou estar, a gente tem o grupo do WhatsApp, eu mando para vocês, eu faço o vídeo do som da letra em casa, vocês repetem. E as devolutivas foram significativas. Tivemos reunião de pais e muitos, assim, nossa, prof, muito legal o jeito. Nossa, por que eu nunca pensei que era assim? Que a letra A tem som, que não é um som só. Ah, 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 sabe? Porque eu fazia os vídeos na aula e compartilhava com os pais da turma, né? E muitos pais, assim, receberam aqui, nossa, prof, em dois meses ele estava lindo no começo da aula. E, assim, e é uma leitura, nós estamos agora para a transição da letra cursiva, né? Para a leitura do texto de imprensa, sempre seguindo as etapas, né? Conforme você sempre nos explicou, seguir as etapas, os caminhos. E os resultados são muito significativos. Realmente é um ensino que dá para confiar, dá para comprar, investir. Mas é investir tempo também, porque eu precisei dedicar esse tempo, né? Estudar, treinar em casa com o marido. O marido, às vezes, ficava louco, ele não aguentava, mas eu... Aí eu pegava o espelho e ficava, como é que eu vou explicar? Ah, já sei aqui, a Mari falou da articulação. Sabe? Todo esse processo. E hoje, também, no Ciranda, eu trabalho com... Eu e as minhas colegas, nós trabalhamos com o recurso escolar, aulas particulares que são personalizadas aqui no Ciranda. E também o atendimento psicopedagógico. Então, o teu curso, ele abriu essa possibilidade também. Dentro da avaliação psicopedagógica, é muito mais fácil para eu entender o porquê que a criança não está entendendo a diferença do F com V, por exemplo. Ah, mas por que que não entende? Mas por quê? Tem diferença, então eu preciso explicar para ela o ponto de articulação, onde o som passa. Então, tudo isso favoreceu, sabe? Só veio a somar. E é gratificante. Muito bom. Excelente. Gente, nossa, que maravilha. Eu fico tão feliz de saber disso, né? Alcançar, assim, aí Francisco Beltrão, né? Longe, realmente. Mas... Não tinha ouvido falar de Francisco Beltrão, mas... Não, é porque eu sou formada em Geografia, né? Você falou, eu sou formada em História, eu sou formada em Geografia, então... E eu trabalhei muito tempo com análises de municípios, tal. Então, eu conheço... É um município que eu já trabalhei, assim, né? Na região, assim. Então, de longe, né? Não de perto. Mas... Por isso que eu conheço também, porque senão eu acho que não seria trivial conhecer Francisco Beltrão. Mas... Olha que interessante, né? Que você falou que em dois anos, então, a sua visão mudou, né? Em dois anos. E olha quanta coisa você já conseguiu colher, assim, né? Porque é relativamente até mais rápido, por exemplo, que uma faculdade, né? Se a gente pensar... Ah, eu vou ter que entrar na faculdade, então, pra entender de novo, né? O que eu vou ter que fazer, fazer uma pós... Não, né? É você se dedicar a seguir um caminho que aponte pro que dá certo. E você falou, primeiro ano, seus alunos... Agora a gente tá em junho, né? Indo pra junho, alfabetizados, né? É algo, assim, de se comemorar demais. Porque você já tem quase, quase 100% da sala, né? Porque esses quatro alunos... Um, um tá presencial, é isso? Um desses... Isso, por muito tempo de saúde. Né? Que já dificulta um pouco a não ter ali a presença. Daí mais três, que daí são questões mais particulares. Mas que tem tudo pra deslanchar o longo do ano ainda, né? Porque ainda tem mais meio ano. Exato. E conhecer as etapas é o principal ponto. Você saber qual é a etapa. Qual é a etapa que aquela criança está? O que ela pulou pra você poder interferir? Então, é óbvio. Esses demais que eu citei, eles ainda estão em etapas que eles ainda não estimularam. A questão auditiva, a questão sensorial, o pegar o lápis. São etapas primordiais, né? Então, são crianças que pularam etapas. E estão no primeiro ano. E é por isso a dificuldade. Por aí, não estarem alfabetizados. Exatamente. Por que que eles ainda não estão lá? E sabem onde intervirem e o que fazer, né? Porque isso que eu falo é o entendimento do todo, né? Por mais que nem todos tenham ainda chegado até lá, mas você entendendo o todo, sabendo que existem as etapas, os que ficaram ali em determinadas etapas, você sabe. Ah, aqui eu preciso reforçar isso, isso e isso com eles. Mas excelente. Nossa, um excelente resultado, Vanessa. E aí, daí você tinha... Então, só dava aula. Você começou com o espaço agora, esse ano, então. O ano passado, eu estava na escola particular. Saí e iniciei o reforço escolar. Porque eu vi que eu estava preparada. Realmente, se chegasse uma criança com dificuldade na leitura, eu saberia qual o caminho seguir. Aí, eu iniciei o ano passado. Saí da escola. Comecei com o reforço. Final do ano, eu e as minhas parceiras, que pensamos muito igual à educação. Então, a Janice e a Eliane, nós iniciamos esse projeto do Ciranda e temos várias ideias aí para dar continuidade nesse espaço que busca acolher as famílias, as crianças, com um olhar humanizado para a educação. É lógico. E dentro do espaço, o atendimento é diferenciado. O resultado é diferente de uma sala de aula com 25 alunos. É totalmente diferente. Nós temos que ter essa compreensão também, né, Mari? Mas eu quero dizer assim, que eu tenho as duas realidades. As duas realidades são possíveis. Perfeito, perfeito. Exatamente, porque no fim, né, é aquilo que a gente fala. Cada criança é uma, particularmente uma, mas do ponto de vista cognitivo da alfabetização, todas precisam aprender as mesmas coisas para ler, né? E escrever corretamente. Então, sabendo disso, a gente tendo ao nosso lado um caminho a seguir e que leva a essa aprendizagem efetiva, é isso, né? Aí é claro que o tempo pode ser que uma criança precise um pouquinho mais do que em relação à outra, mas as habilidades a serem desenvolvidas serão sempre as mesmas. Isso é libertador, né? Porque, ao contrário do que pensam, é que, ah, não, mas como assim? Cada criança aprende de um jeito, cada criança precisa de uma coisa. Isso é tão enlouquecedor, eu acho, que é tão, assim, cansativo. Você imagina, na sua realidade de 25 alunos, você tem que pensar em 25 maneiras diferentes de ensinar. Não é possível isso, né? É de tirar o sono de qualquer pessoa, porque é impossível. E aí? É, e as informações que nós recebemos ao longo da carreira são informações picadas. Você pega um pouco daqui, o ensino global, o babébibobu, que é importante, mas não é isso, né? Não é o B com A que faz o B, sabe? A questão das sílabas, a criança tem que decodificar as sílabas, mas tudo com etapas. Você não pode partir das sílabas. Primeiro, o som, né? A construção toda. Isso é, e assim, eu agradeço muito, de verdade. Sempre falo e divulgo você para todas as minhas amigas. Inclusive, a Paula está aí. A Paula é sua nova fã. E ela está indo e comprou o som das letras e já está começando lá na educação infantil, sabe? Então, assim, eu estou espalhando, porque eu acho e acredito muito na tua live. Há algum tempo atrás que você falava sobre o Brasil precisa ser fônico. E, realmente, o Brasil precisa ser fônico para que a gente aumente os nossos índices, que a alfabetização seja prioridade. Mas, para a alfabetização ser prioridade, nós precisamos nos preparar enquanto professor. E é cansativo, às vezes você se desmotiva, porque você encontra desafios que te fazem, meu Deus, mas será que vale a pena? Hoje, para mim, vale a pena. Eu acredito muito na educação. Agradeço aos meus pais por terem me instruído nessa área da leitura e a importância do teu ensino, que você me ensinou, né? Do ensino explícito, sistematizado e organizado. Porque quando você tem da onde partir, fica mais fácil. Como seguir? É maravilhoso, assim, porque você não tem dificuldade. Você vai, ah, mas essa etapa aqui, hum, hiato, dígrafos. Nossa, eu estou dominando. Até que os meus alunos, quando vêm revisar conteúdos lá do quinto ano, eu já sei, eu já entendo. Opa, criança lá do quinto ano. Não consegue ler palavras com xx, xx, xx. Por quê? Porque pulou a etapa. Então, isso consigo visualizar já, sabe, Mari? E é muito importante isso. O professor precisa se atualizar, né? Mas também precisa de uma visão positiva, porque nós estamos cansadas também. Exato. Porque está uma sobrecarga na educação, assim, que é dolorido. Não, é dolorido. É só a gente pensar nesses resultados que estão aí, né? Porque eu imagino, assim, ter que se deparar todos os dias com os fracassos dos alunos, né? Você ainda está no primeiro ano e ainda consegue começar de maneira certa. E no espaço, mas nesse espaço que você atende, daí você já lida com outras realidades, né? Com crianças mais velhas. Enfrenta esse fracasso. E se não aprende a ler no momento certo, não consegue aprender. Então, tem que voltar atrás, né? Porque a gente primeiro aprende a ler, depois lê para aprender. Então, é muito legal essa iniciativa de formar esses espaços, né? Porque você não vai conseguir atingir as crianças do quinto ano da sua escola, do quarto ano da sua escola. Só, assim, trucando ideias com as professoras, orientando. Mas é algo que está fora do seu alcance. Mas dentro de um espaço, assim, pedagógico, você consegue, né? Você consegue, olha, vai lá no meu espaço, então, que a gente vai resolver essa situação. E essa situação pode ser resolvida, às vezes, em pouco tempo, né? Porque, geralmente, essas crianças, principalmente as mais velhas, do ponto de vista da alfabetização, faltou pouco. Mas esse pouco que faltou é o essencial. É aquilo que elas já provaram que sozinhas elas não vão conseguir. E com os métodos que a escola dispõe, também não. Então, o que faz agora? O que a família faz agora? A família tem que buscar espaços como o de vocês que atendem com abordagens que são eficientes, verdadeiramente. Que realmente dão conta de ensinar o que as crianças precisam aprender. E não fica nesse papo de que a criança tem o tempo dela, que vai dar o clique, que uma hora... Que é a glera natural. Que glera natural. Nada disso, não é verdade? E... Impressionante, assim. E outra coisa, eu falei esses dias nos stories e eu encorajo, assim, a minha vontade agora é encorajar vocês mesmo para falar assim, olha, vocês precisam ser as melhores. As minhas alunas precisam ser as melhores. E o que depender de mim, vocês serão. Tanto do ponto de vista de contar com o meu apoio, né? O que precisar, contar com o meu apoio aqui nas redes sociais, na formação em si, né? Qualquer dúvida que tiver, contar comigo porque vocês precisam ser as melhores. Primeiro a gente começa sendo melhor na escola, né? Da que a gente atua. Depois aprende a ser a melhor na rede que você está atuando, no seu município, na sua região. E assim vai crescendo para se tornar essa referência. Porque, imagina, eu não estou em Francisco Beltrão, nunca estarei, mas você está aí, né? Você e as suas colegas, vocês estão aí e vocês podem, nesse município, fazer algo muito diferenciado, né? E eu até fiz essa comparação, coloquei nos stories que você falou assim Eu precisei, né, para você chegar nessa situação de sucesso que você tem hoje Nessa sensação que você tem Eu consigo dar conta e ensinar a qualquer criança Inclusive, estou até disposta a atender particular por conta disso Porque esse atendimento particular cobra muito mais, né? Sim Eu acho que assim, está mais evidente se você não está tendo resultados ou se está vendo Na proximidade com as famílias E aí você falou, ó, eu precisei sim me dedicar investimento e tempo, né? E tudo isso você escolheu Você escolheu falar, não, eu vou dedicar financeiramente Não vou esperar cair do céu E vou me dedicar também com o meu tempo Mas veja só que maravilhoso que a gente pensa, né? Até falei nos stories que, assim, você está fazendo o seu sucesso Você está fazendo, consequentemente, o seu dinheiro a partir disso Você não está ganhando Você está, como os americanos dizem Make a money Você está fazendo o dinheiro Porque você está fazendo por merecer Nessa dedicação, né? E eu até fiz uma comparação também Que no meu município, eu moro em Lorena, interior de São Paulo São 10 mil crianças matriculadas na escola, certo? No ensino fundamental E a gente sabe que 50% delas enfrentam dificuldade na alfabetização Porque os índices internacionais têm mostrado isso daí Se a gente pensar que 50% delas já seriam 5 mil crianças É este o quantitativo que uma professora em Lorena, hoje Se ela for começar a dar aula particular É o que ela pode atingir 5 mil crianças, imagina Eu não sei se você subiu Eu não posso ir É? No seu município são quantas pessoas morando? Você sabe? É... Agora, se eu não me engano, a gente já chegou em cento e alguma coisa Eu não lembro o certo Olha, até lá em Lorena Deve ter, assim, em torno de uns 15 mil matriculados no ensino Acho que eu estou equivocada Acho que é 90 mil habitantes da aula Quase chegando no C É, deve ser igual a minha cidade Só deve ser esse padrão aí que a gente vê aqui em Lorena Você deve ter, para atingir aí no seu município Onde você está? 5 mil crianças, né? Contando nessa etapa dos anos iniciais E até da fundamental Nos primeiros anos do fundamental 5 mil crianças É gente para chuchu, né? Acho que dá para... Nossa, dá para fazer um trabalho bem feito, gente E dá para fazer muito dinheiro também, né? Com certeza É uma decisão, parabéns, assim E ainda se a gente olhar esse olhar sobrenatural ainda, né? De falar assim, poxa Agora eu posso resolver vidas que não seriam resolvidas se não fosse minha intervenção Quero fazer um comentário também, que no espaço eu atendo crianças autistas e com síndrome de Down Inclusive tem uma que já vem comigo desde o ano passado Tivemos avanços significativos E é lógico que a gente tem que lembrar que crianças atípicas O tempo delas de aprendizagem é diferente A forma de ensinagem é diferente Precisa ter esse outro olhar, né? Eu já atuei como professora de apoio de criança autista Já trabalhei com pessoas cegas Então eu tenho uma caminhada na educação especial Que me favorece o entendimento E fazer as adaptações E é muito interessante você observar os avanços Hoje a minha aluna com o diagnóstico Down Ela já reconhece todos os sons Ela já sabe todos os sons Nós estamos iniciando a junção dos sons, né? Nos encontros vocálicos E ela já sabe de diferença quando eu faço Ela já fala Ela já sabe E ela brinca com a mãe dela A mãe é muito parceira Então eu dei a ela o material O seu material para ela levar para casa Colar na parede Então o resultado está vindo É lógico que o tempo dela para ler Vai ser diferente de uma criança Mas ela pode ler Mas ela pode Ela tem total possibilidade de leitura, né? Exatamente Assim como as crianças autistas Que eu também atendo Mas é tudo um processo Eu preciso ir às etapas Exato Com a criança O tempo é um pouco mais longo Para você chegar ao resultado Exatamente Mas é possível Totalmente Mas é possível Aquela criança Talvez na escola Não fosse Não funcionaria, né? Não aprenderia a oportunidade Que ela está tendo De aprender efetivamente Assim, né? Lógico Porque a gente tem que Ter a noção, né, Mari? Que a educação Hoje as salas estão cheias Trabalhar com muitas crianças Numa sala de aula É um desafio Não é fácil Não é Eu estou aqui para falar Que é super fácil Eu consigo Não, gente É difícil Você ter E ainda você ter crianças Com diagnóstico Que requer uma atenção Um trabalho diferenciado Aí você vê Uma questão de desvalorização salarial Que é o que nós encontramos Muitas vezes Eu dei sorte Esse ano De ter uma turma De alguns pais Alguns Ainda tem outros Que não participam Mas assim Escola pública Você vai ter Essa visão De que alguns pais Não vão valorizar Tanto a educação Como a sociedade No geral, né Não valoriza Exatamente O país que menos lê É o Brasil Exatamente É O PISA, né Ele fez o levantamento De livros por casa, né A maioria dos estudantes Tem menos do que Cinco livros por casa É jovem, né A gente está falando De famílias já De jovens De 15 anos Tem menos do que Cinco livros Você imagina Não ter cinco livros Em casa? Se não tem É porque poeta Porque na biblioteca Também não estão Porque primeiro Que as bibliotecas Estão sucateadas A não ser As de grandes centros Mas a cidade pequena É desanimador É desanimador A gente entrar Aqui na minha cidade O meu marido já fala Nem inventa De levar as crianças Porque é desanimador Assim Na municipal Aqui em Francisco Beltrão Nós temos uma biblioteca Pública muito bacana Bem organizada No tempo da graduação Eu pegava livros Emprestados Na biblioteca Mas assim É importante Nós temos que ter Esse olhar Para a educação Para a leitura Para formar seres Que pensem Que reflitam Toda a estrutura E que vão para o mercado De trabalho Esse é o meu objetivo Preparar Formar crianças Adolescentes Para o mercado De trabalho Com uma totalidade Que não tenham Tantas falhas Exatamente Perfeito Você está cumprindo Com maestria Né? Tendo essa oportunidade E Então Daí Para você Antes da alfabetização Então Você já Você começou Com aulas De alfabetização Qual Foi agora? Não Eu já Trabalhar Eu já estou Na educação Há nove anos Certo Condiciar na educação Infantil Passei no ensino médio Só não atuei Na universidade Mas já passei Por todas as etapas Assim E foi na educação Na alfabetização Que eu me encantei Trabalhavam Sempre trabalhei Com o segundo ano Segundo ano Segundo um E este ano Eu peguei O ano passado Na pandemia Trabalhei com o primeiro ano Que foi um desafio Que foi ali Que eu despertei Que eu conheci você Porque chegou A metade do ano Eu estava perdida Não sabia Para que lado Que eu ia Ai, mas é método fônico Ai, mas é método global Mas é bababibobu É A criança Pegava as cartinhas As cartelas de leitura E Leia 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 Não lia Mas por que que não lia? E eu pensava Meu Deus Mas o que que eu estou fazendo De errado? Aí a Jéssica Vanessa Olha, eu conheci essa pessoa aqui A Mari Ela trabalha dessa forma Ou som da letra Vai pelo som Ai a prefeitura Trouxe cursos de consciência fonológica Muito bons E ali abriu Ai eu comecei a pesquisar mais Ler mais Me especializar E apaixonei pelo primeiro ano Gosto muito do primeiro ano Acho que é uma etapa fundamental É a base para toda a sequência Toda a educação infantil também É muito importante E muito desvalorizada também Professores da educação infantil Não tem valor Infelizmente É triste É triste A realidade brasileira Mas eu ainda tenho esperança Acredito que a educação Ela é libertadora Ela nos leva para caminhos Que é só ela que nos leva E o conhecimento adquirido Ele Ninguém te tira Ninguém pode te roubar Hackear o teu Instagram Todo mundo pode hackear Mas eu faço outro Mas o que está aqui dentro Não tem nada Ninguém Ninguém tem esse poder Ninguém Exatamente Tem um psicólogo Psiquiatra Vitor Franklin Ele fala isso Aquilo que a gente sabe Que a gente viveu Ninguém tira de nós Não tem Não inventaram Os livros lindos Jamais seriam esquecidos Exatamente Muito bom Vanessa E Bom saber Que agora Acho que nada Vale mais do que Ter uma rotina tranquila Como que é a sua rotina agora? Porque Aí você não fica com aquela dor de cabeça Aquela loucura de final de semana É possível ter tranquilidade Né? No Sim Eu consigo Planejar tudo na escola Organizar na escola As sequências Agora a gente terminou Rimas e aliterações Aí estamos nas construções de frases E o mais legal foi que Nós tivemos festa junina Da escola final de semana Então nós trabalhamos A prefeitura aqui trabalha com Esqueci o nome agora Mas é com a gente O conteúdo A gente pega um tema E trabalha ele Por uma semana Duas Um mês Organiza ele Então era festa junina No tema Então eu peguei a festa junina E fomos lá Aí eles tinham que criar frases rimadas Na oralidade Né? Na oralidade Falando, falando E assim O quanto eles entenderam E o quanto você percebe Que a criança compreendeu o processo Ai É magnífico Os olhos Brilham Sequência didática Minhas colegas lembraram Sequência didática Assim E o ver eles Formando Pegando o conceito rima Conceito frase E juntando rima com frases Já no primeiro ano E depois fazendo o registro Aí depois eles tinham que desenhar Então assim Várias etapas Né Mari? Que eu lembro que você sempre falava Que nós temos que partir Do prático Para a criança Ela precisa ter O contato O manuseio A oralidade Para depois a gente ir para o registro E assim na matemática também Eu trabalhei Uma vez eu vi Você falando sobre Você postou algo Sobre a matemática Ano passado E eu peguei Tirei print Eu notei Comecei a estudar Ah, já sei Posso pegar pecinha E fazer Pares e ímpares Peguei as parecinhas Para explicar Pares e ímpares Foi uma bagunça Na sala, né? Mas a gente saiu do quadro Do registro Aí pega as pecinhas O que é par? O que é ímpar? A ideia de par Juntar de dois Juntando, sabe? E eles pegaram para o ímpar Já entenderam O processo de para o ímpar Às vezes Nós, professores A gente repete Repete a falha Que nós vivemos Porque eu tive falhas Na minha alfabetização Acredito que você também Todos temos falhas, né? Lógico que também Não posso passar aqui Que eu sou a professora perfeita Que eu não sou Eu tenho erros Erro muito Mas busco sempre acertar E observar essas coisas Que lá na minha Alfabetização Foram algo que Me deixaram Com dificuldade De achar que eu realmente Nunca conseguiria ler E escrever Porque eu demorei Para ler e escrever Precisei fazer reforço Quando eu observei Que as minhas falhas Estavam em Não Na falta do ensino explícito Sistematizado Que eu tivesse noção Eu falei Essa é a chave É isso que eu tenho que fazer Com os meus alunos Eu tenho que fazer eles Entender dentro da realidade Deles Mostrar para eles Um caminho mais fácil, né? E assim eu tenho seguido Nessa rotina De sempre observar Qual é a turma O que a turma Está aprendendo Como eles aprendem Se é através De uma brincadeira É porque Eu observo assim Que cada turma Ela tem o seu perfil Cada turma Vai ter o seu perfil E vai copiar o professor Que vai guiar É, você vai E esse é a minha turma Para eles ali Esse é a minha turma É uma turma Comunicativa Eles conversam muito E eu acredito Que é por mim também Eu falo bastante Eu sempre faço Eles questionarem Pensarem Mas será que está certo? Será que é isso? Sabe? Escrevam no quadro Pegadinhas Troco letras Escrevam espelhado Para ver se eles Estão pegando Sabe? E eu acho que Estimulei tanto eles Que agora eles Não ficam quietos Das aulas É até difícil Dar aula Assim Porque eles falam demais Mas aí Precisa usar estratégias Para acalmá-los E é isso A educação é isso É o eterno Estudar 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 E colocar em prática E eu tenho certeza Que assim Eu não sei para você Mas para mim Foi assim Quando eu comecei A estudar Assim Há uns 10 anos Eu também Eu falei Nossa Então Eu não sabia Não era claro Para mim também Por que que isso Acontecia dessa forma Tal Questões de gramática Assim mesmo Aí depois Nossa Aprendendo assim Aprendendo Quando a gente se põe A estudar Sobre a base Da nossa língua A gente começa Pela fonética Pela fonologia Depois vai avançando As estruturas De como se formam As palavras E tudo mais Aquilo Tudo que eu faço Dentro do curso Mas aí depois Eu falei Nossa Era isso Aí melhorou Para mim Hoje Hoje Eu sou uma pessoa Que eu leio Muito melhor Sabe Eu percebo Que eu também Leio melhor E leio Com maior compreensão E eu tenho certeza Que essa Foi meio que Uma reaprendizagem Assim né Acho que parece Que deve ter formado Os circuitos novos No cérebro aqui Que conectou Que estava desconectado Que poderia ter sido Mais fácil né Que poderia ter sido No tempo Mais certo Me impulsaria Né Algumas dificuldades Que depois a gente Vai acumulando Na vida escolar E eu tenho certeza Que você vai sentindo Isso também né E acho que Com o passar do tempo Cada vez melhor E é muito legal Porque quando a gente Aprende a ler bem A gente aprende a ler E a gente passa A ler cada vez mais E a gente lê Cada vez melhor E você quer ler mais E ler cada vez melhor Passa a ser um Um círculo Virtuoso né Pra gente Imagina pra criança Que tem oportunidade De aprender isso Com seis anos Sete anos E consequentemente A escrita melhora Tudo A comunicação O que depende Da leitura Exato O falar com o outro A pronúncia A oratória A leitura em voz alta É algo que eu gosto Muito de fazer Ler em voz alta Eu aprendi que Pra eu estudar Eu preciso ler em voz alta Que eu memorizo Mais rápido Do que eu penso Silenciosamente Eu preciso ler em voz alta E eu sempre estou Instruindo os meus alunos Gente Voz alta Voz alta Quem entra às vezes Na minha sala Deve pensar que eu sou maluca Porque eles estão lendo E é todo mundo Ao mesmo tempo Sabe Lendo em voz alta Porque eles precisam Ouvir o que estão falando Né Aqui a gente também percebe Eu tenho uma brincadeira Que eu faço Eu pego Escrevo Palavras Erradas E palavras certas Aí eu peço Pra criança ler Aí quando ela observa Ah Mas esse som Não é esse som Tá errado Tá escrito errado Pronto Então veja a importância Né Do ouvir O que você está falando O que você está lendo É Exatamente Processamento auditivo E tudo mais Exato É E está atento Né Está presente É isso que eu estou fazendo agora Estou me ouvindo Estou lendo Estou lendo Não é um processo mecânico Apenas Eu sei que eu estou fazendo Eu coloquei até um vídeo Agora pouco Antes de entrar aqui Da minha filha Assim Que eu estou ensinando ela Daí eu falei Luisa Você consegue explicar O que você faz Como que você lê Porque se a gente parar Para pensar Muitas crianças aí Que estão aprendendo Né Ou que parecem Que estão aprendendo Então elas não conseguiriam Explicar Como que elas estão lendo Aí ela olha Aí ela olha a letra Olha a palavra Sem pista visual Nenhuma É só letra Diante dela Né Um monte de palavras Assim Daí ela fala Fá É Fá Né Daí depois Dá D A Fada Pronto Ela consegue Do jeitinho dela Né Que ainda é pequena Mas já consegue É Deixar claro E hoje Meu filho Ele tem oito anos A fazer nove Eu falo que Eu tenho que Eu passo por aquela situação Que eu nunca imaginei Que eu ia passar com ele Que eu falo Para de ler Pelo amor de Deus Agora não é a hora de ler Joca lê bastante Né Eu acompanho Eu tenho que falar Para de ler Joaquim Agora não Ele quer às vezes Levar no clube Livro E eu falo Olha filho Agora você vai lá Brincar um pouco Tá bom Solta o livro Quer ler no carro A mulher vai ficar enjoada Eu tenho que ser Essa pessoa agora Que tem que falar Para ele Agora não dá Né Porque a gente tem Que ordenar Também a criança Quer ler na hora do almoço Tá comendo e lendo Eu falo Nunca imaginei Que eu ia chegar Nesse ponto Mas você vê Mas por quê? É o prazer da leitura Mas ele é a mesma coisa Ele consegue Ele fala assim Ah não Quando eu crescer Eu também vou dar Curso de alfabetização Vou ensinar Olha Que legal Ele tem o prazer Assim Sabe Na escola Ele consegue explicar Se perguntar para ele O que você tem que fazer Para ler? Ele sabe Ah eu tenho que saber Som de letra Eu tenho que unir Esses sons E aí eu formo a palavra E eu tenho que ler Em voz alta Para conseguir Ouvir a pronúncia E acessar o significado Né? Agora ele lê Em voz silenciosa A leitura silenciosa Mas Para Por esse começo Isso aí que você falou Né? Nessa leitura Inicial É essencial A leitura em voz alta Inclusive Na antiguidade Né? Os primeiros registros Que tem de pessoas Que falam Sobre a leitura Eles falavam Que era muito comum A leitura em voz alta E o público público Né? Na Grécia Antiga O público E a praça Para ouvir as leituras Exatamente Exatamente Perdemos Esse hábito A humanidade Perdeu É Perdemos Perdemos Aquilo que é bom Né? Daí chegam Chegam com as novidades Porque Na verdade O que eu falo Para vocês Eu falo Né? É baseado na ciência Porque a ciência Com o seu método Científico Corroborou O que a gente Já sabe Sobre a aprendizagem O que é a palavra Né? Eu sempre Escrito o livro Do De Magistro Santo Agostinho Ele fala Século IV Ele fala As palavras São formadas Por letras E seus sons Sílabas Né? Consequentemente Sílabas Palavras E acesso ao significado Então Não é algo Não é novidade Do ponto de vista Do que é a leitura De fato É só algo Que vem sendo Corroborado Mais recentemente Mas que já se sabe Há muito tempo E é isso, né? E a gente É só a gente Garantir Essa Essa aprendizagem Explícita Sistemática Organizada Bem Intruída E eu acho Que o que Eu gosto muito É do Daquela Daquele passo a passo Que você ensinou Que é Eu faço Nós fazemos Você faz Isso é Excelente Para todas as áreas E para tudo Seja para revisão De prova Seja para leitura Seja para matemática Para ciências Quando você faz A criança Observa Nós fazemos juntos E depois você faz Você consegue ver Se ela entendeu Se ela não entendeu É tão Ali nesse Só nesse pequeno detalhe Que você faz Eu faço no coletivo No início No início Quando eu iniciei O som das letras Lá em fevereiro Março O que eu fazia Nós estudávamos Cada dia uma letra Cada dia uma letra E memorizando Pequenas Quadrinhas Para memória auditiva Memória Fotográfica Também Aí eu falava Agora a prof Faz Olha o som Nós fazemos Agora você Daí cada um Eu ia um por um Para eles fazerem o som Para eu ver Opa, esse identificou Esse não Então os que não identificavam Eu sentava Opa, esse não identificou Preciso pegar em outro momento E refazer com essa criança Porque ela realmente precisa Então assim Quando você percebe Esse processo Que é organizado Que você explica Que tem base científica Não tem, não dá certo É só precisar mesmo De dedicação De tempo De paciência E não Não é fácil Às vezes dá vontade De desistir Às vezes dá vontade De falar Chega, não quero mais Mas aí você Vem de novo Continua Aí a Mari Solta uns stories Nos vídeos E você fala Opa, vamos lá Não podemos perder Vamos lá Não dá certo não E agora eu estou Ansiosa Com a professora De matemática Também Estou bem ansiosa Para começar Ah, que boa A gente Vai Até a final da semana Entra tudo organizadinho Mas já está lá A gravação Os materiais Foi também muito legal Muito bom Vanessa Deixa eu colocar aqui Um recado para o pessoal Porque É Bom Você entrou na turma de janeiro Foi, né No começo do ano Foi Mas eu já tinha feito O ano passado O outro curso Do som das letras Ah, tá Aham E o preparatório Que você fez Você lançou Era uma semana Online Aí eu entrei em janeiro Isso Isso Daí eu vou deixar aqui Para o pessoal Porque essas aulas Que você participou Que você participou em janeiro A gente vai ter de novo Agora Em julho A gente vai liberar Aulas sistematizadas Também, né Porque Nessas aulas São aulas gratuitas Mas já dá Para ter uma boa noção Já dá para ter uma noção Porque Porque eu acho importante As pessoas entenderem Conhecerem mais Sobre a metodologia Saberem o que é Saberem o que eu estou querendo dizer Com explícito Por que a educação no Brasil Não vai bem Quais são os problemas Quais são as falhas Onde eu posso estar errando Né Então a gente vai fazer Uma sequência de aulas Eu vou liberar Uma sequência de aulas Agora em julho Dia 10 A 13 de julho 13 de julho E está chegando, né E eu acho que assim Quem quiser aprender Como você Ter essa segurança Aprender de verdade O que fazer Para ensinar Qualquer criança a ler Comenta aqui aulas Para vocês receberem Um convite no direct Aí lá no direct de vocês Vocês vão lá depois Que a gente acabar aqui Vocês beijam lá Se inscrevam Para participar Nessas aulas Eu falo, né De forma mais organizada O que de verdade A gente precisa fazer Para segurar E tem muita coisa rica Nessas aulas gratuitas Eu lembro que lá em janeiro Era férias Eu estava ali Assistindo cada live E anotando E muita coisa bacana Que eu utilizo hoje ainda Então Mas o curso É o curso Não, é assim Eu até falo, né Eu falo, olha Isso aqui é como se fosse Uma introdução Para as pessoas Conhecerem melhor Me conhecerem melhor Para terem essa oportunidade Mas claro Depois O curso Daí ele é recheado De material Recheado de aulas De conteúdo De organização Tudo que De jogos Jogos, né Você viu os materiais Tem apostilas Agora, né As apostilas Específicas Por volumes Nossa, tem muita coisa Maravilha Vale a pena o investimento É É, e é isso mesmo É o investimento, né Para a gente Ter esse resultado, né Eu até falo, olha Você está aí Primeiro ano Seus alunos começaram Fevereiro, né Fevereiro Fevereiro Junho Estão lendo Imagina A gente pode ir muito ainda Tem muito ano pela frente ainda Para quem não está Para quem não conseguiu Dar conta do recado Nesse começo do ano, né Então vai voltar a aula Pode fazer essas aulas gratuitas Em julho E depois se Se preparar Para entrar no curso completo Para poder a partir de agosto Implementar Ah, e até novembro Dezembro Que daí vai até começo de dezembro Conseguir dar conta, né Perfeitamente possível Perfeitamente possível Que essas crianças Aprendam a ler E independente da idade Né Sendo Mesmo sendo aquelas Que teoricamente Já passaram da hora Que deveriam ter aprendido Eu também sempre falo A gente não pode normalizar O esperado É que a criança Com seis, sete anos Aprenda a ler Isso é o ideal Mas Não aprendeu O que a gente vai fazer? Vai ter que parar E ensinar E aí ensina, né Com oito, nove, dez Quinze anos O que for Eu tenho alunas minhas Que você falou Que trabalham, né Com Com Síndrome de Down Tem aluna minha Que está alfabetizando Adultos de trinta e seis anos Com Síndrome de Down Tá vendo? Ela trabalha Então, Maria Deixa eu fazer uma pergunta Você criou Você criou Tudo isso Como? Porque é muito organizado Pois é É muito organizado É um passo a passo Que você segue Certinho E funciona Pois é É Então Eu Sou formada Né Como eu disse Em geografia E eu fiz Desde a formação Em geografia Eu fui trabalhar No instituto de pesquisa Né Então Com dezoito Dezenove anos Quando eu comecei A estudar Eu Comecei a trabalhar Com métodos Né Com Com definição De metodologia Então Pra mim É muito claro Assim Eu estudar Uma coisa E organizá-la De uma forma Que siga Um passo a passo É o que eu faço Entendeu? Desde sempre Desde os dezenove anos Assim E acaba que Quando a gente entende Que precisa ter um passo a passo Primeiro você conceitualiza Depois você Organiza O que que é essencial A ordem Do que é essencial Do mais simples Ao mais difícil Pra chegar Pra chegar nisso Eu preciso fazer isso Isso e isso Pra mim Eu penso em caixinhas Pra mim Eu penso Eu consigo pensar Nessas caixinhas Que precisam ser Preenchidas Independente da área Né Porque assim Na minha especialização Lá de geografia Eu fiz mestrado Né Fiz um mestrado De excelência Um mestrado muito bom Dentro de um instituto Também de pesquisa E tal Quando eu fui fazer Era outra área Que eu trabalhava Eu trabalhava com a Amazônia Com questão de saúde Na Amazônia Bem aleatório Outra área Sabe Mas sempre Com o ponto de vista Dos aspectos sociais Dos impactos sociais Das questões sociais De relação Né Humana E tudo mais Sempre nessa pegada Assim Sabe E aí Pra mim Ali Eu sempre tive que Pegar tudo aquilo Que eu tava estudando Organizar E tornar Esse conhecimento Conhecível Para outras pessoas Né E E uma metodologia Ela organiza isso Né Então por isso Assim E aí Acaba que hoje Eu uso isso Pra tudo Né Pra Pra oficina de matemática Quando você ver Você vai ver Tá lá Primeira aula A primeira aula As habilidades As habilidades preditorias Lá Da coordenação Muitora Percepção visual Exato Porque antes De você chegar Numa etapa Mais difícil Tem as outras Que você precisou Chegar Né E não E não é só O que você Precisa saber Mas o como Você chega lá Que o Que acaba Que dentro De uma metodologia Quando a gente Aprende isso Né Ele te dá Essa visão Por isso Que eu falo O mestrado Né O ponto de vista Assim Às vezes A gente Não vai usar Porque esses dias Esses dias não Faz um tempo Me perguntaram Você acha que tem Que fazer mestrado Eu falei Olha O mestrado Ele te dá Essa visão Entendeu Uma Uma Formação Nesse sentido Após Não Mas o mestrado Sim Porque você tem Uma pergunta Você tem que Responder Essa pergunta Você tem Hipótese Sobre a pergunta E você tem Meios De chegar Se chegar A essa resposta A respondê-la E tudo mais Né Porque tem Caminhos A seguir Né Ele te prepara Para muita coisa Não é só Ah, eu não estou atuando Na área Mas a tua base De formação É Eu não sou daquela Eu acho que Toda formação Ela é muito Importante Muito válida E vai te ajudar Como a minha Me ajuda hoje Em absolutamente Qualquer aspecto E eu até falei Daqui a uns anos Eu quero ensinar Meus filhos O inglês verdadeiro Porque é uma dificuldade Também a gente encontrar Profissionais De inglês Que ensinam Por este método Fônico Eu falei Não Vou me pôr A aprender Para ensinar Meus filhos E aí a gente Porque acaba Que eu faço Organizando De uma forma Que eu tenho Que ensiná-los Né E depois É aquilo Que eu falo também Toda criança Precisa aprender A mesma coisa Né Então assim Depois que você Estabelecer O que precisa Ser ensinado Serve para todas Por isso que dá tão certo Dá certo para você O Francisco Beltrão Na sala de 25 Com quase 100% Alfabetizados Dá certo no seu espaço Dá certo com a minha aluna Que está alfabetizando Uma adulta Né De 36 anos Com síndrome de Down Dá certo para crianças Alunos Muitas alunas minhas Também Com as crianças Com dificuldades Né Com A praxia de fala Transtornos de aprendizagem Todas Ensinando É plenamente possível Para todas Né Mas Exato É Só precisa De investimento E tempo Investir financeiramente E tempo Né Exato Porque requer Realmente Eu precisava ler Eu pensava Meu Deus Mas como é que eu vou explicar Ah Mas a Mari falou isso Tudo isso você vai associando Né E eu acho que você tem Dentro de casa Uma facilidade De aplicar o que você pensa Né Com seus filhos Porque acho que é muito mais fácil Porque você está Ah Dessa forma não dá Então eu vou fazer dessa Né E facilita também Exato É E eu falo para vocês Assim O que eu entrego para vocês É o melhor que eu posso oferecer Porque É o que eu ofereço Para os meus filhos Né Daí tem até uma aluna Que ela comentou Que ela falou Que foi isso que despertou nela Assim Que ela falou assim Não Que mãe em sã consciência Ia expor os filhos Algo que não fosse bom Né Daí ela falou assim Nossa Não Acho que isso daí Acho que isso aí Deve dar certo E ela é uma professora De educação infantil Lá no Piauí E E Criança de educação infantil Né De cinco anos Que sai Alfabetizada Sai lendo Olha só É possível sim Toda criança pode aprender Exatamente Basta a gente compreender Todo o processo Não pular etapas Que isso também Precisa ser Bem claro Né Para os pais Para a sociedade Que tem etapas Que precisam ser explicadas Tem conteúdos Que realmente Não vai dar Para você aplicar Naquela faixa etária Pela questão De cognição Da criança Tudo isso precisa ser Bem estruturado Avaliado Mas sim Mas sim É possível Toda criança Ler Escrever Com muita paciência Porque eu falo Que a educação É um ato De amor E paciência É Que é você plantar Hoje Para colher amanhã É Não é assim Não é na mesma hora Não é de dia para noite A gente vai vendo As evoluções Mas é É um somatório Né De evoluções Assim Mas é Mas olha O seu resultado Eu acho que tem muita gente Aqui que deve falar Como que ela fala Que precisa demorar Porque eles estão Em julho Lendo Porque tem criança aí Que a realidade Na verdade É criança De segundo Terceiro ano Que não aprendeu a ler Né Então tipo assim É três anos Na escola Fora os anos Da educação infantil Que não aprendeu Então Mas é isso Obrigada Pelo papo Acho que fomos longe Nem sei que horas são São nove e meia Uma horinha E se ficar Tem mais Né Obrigada Agradeço o convite A participação De todos Que depositaram Esse tempo Né Para assistir a gente Para acompanhar E é um prazer Estar aqui com você Obrigada Obrigada Vanessa E o pessoal Que está aí Né Vamos Então Participem das aulas Gratuitas Sintam-se internamente Convidados As aulas são No YouTube Então é uma interface Super legal Para vocês assistirem Né E tudo mais Pode pôr na televisão Ficar lá Sentado Sossegado Porque às vezes O Instagram Ele não é tão Tão assim Né Tão agradável Mas É Outra interface Melhora E aí Espero Espero por vocês Né E quem Desejar Depois Aprofundar E participar Do curso Ter resultados Como o da Vanessa E serão muito Bem-vindos Obrigada Pessoal Vamos tornar O Brasil Fônico Né Mari Vamos Vamos Com certeza Tchau Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau